Bem-vindos ao Bem-Segue-Me Kiss! Esta semana estudaremos Isaías de 13 a 14, de 24 a 30 e o 35. Uma obra maravilhosa e um assombro. Isaías continuou com seus escritos sobre muitos assuntos. Um deles foi algo que aconteceu antes de virmos à Terra. Como você sabe, antes de viver aqui na Terra, vivíamos com nosso Pai Celestial no mundo pré-mortal. Lá, o Pai Celestial estabeleceu um plano para que todos os seus filhos viessem à Terra e fossem testados. O plano exigia um Salvador, que pagaria pelos erros de toda a humanidade. Jeová, que é Jesus Cristo, se ofereceu para ser o nosso Salvador. No entanto, Lúcifer, ou Satanás, como agora o conhecemos, também queria se oferecer. Mas, queria a glória para si mesmo e não para o Pai. Satanás foi expulso dos céus e agora tenta fazer com que os filhos de Deus não sejam felizes. Lúcifer mostrou que tinha um coração orgulhoso, queria se engrandecer e ser maior que o Pai. O orgulho é uma característica que devemos jogar fora. Ser orgulhoso significa acreditar que somos melhores que os outros por causa do que temos. Ou pensar que valemos mais do que as outras pessoas e tratar os outros com desprezo ou superioridade. Muitas pessoas ao redor do mundo são cheias de orgulho e isso os impede de ouvir o Espírito e mudar para ser melhor. O oposto do orgulho é a humildade. Ser humilde significa reconhecer nossas fraquezas e querer receber a ajuda de Deus para sermos melhores e que estamos dispostos a mudar e não nos sentirmos superiores aos outros. Aqui estão dois corações. Um orgulhoso e um humilde. Vamos classificar as seguintes ações e veremos qual corresponde a um coração orgulhoso e qual corresponde a um coração humilde. Sentir que sou melhor do que outra pessoa. Ajudar quem precisa de ajuda. Criticar os outros. Responder com gentileza. Sempre querer ser o centro das atenções. Celebrar as conquistas de outras pessoas. Muito bem! Isaías sabia que quando Jesus Cristo viesse à terra, ele ensinaria o seu evangelho. Seria crucificado e ressuscitaria. E ainda assim, o povo o rejeitaria. E logo esqueceria todos os seus ensinamentos. Quase mil e oitocentos anos se passaram antes que o Senhor realizasse novamente uma grande e maravilhosa obra entre os filhos dos homens. Isaías escreveu. Portanto, eis que continuarei a fazer uma obra maravilhosa e um assombro. No ano de 1820, o Senhor chamou o jovem Joseph Smith para restaurar a igreja de Jesus Cristo na terra novamente. Joseph Smith e sua família acreditavam em Deus e liam a Bíblia juntos. Naquela época, havia muitas igrejas. Mas ensinavam coisas tão diferentes que era impossível para Joseph saber qual era a verdadeira igreja. Joseph foi até a Bíblia e leu em Tiago 1.5 que deveria pedir a Deus sabedoria. Joseph tomou a decisão de fazê-lo e foi para um bosque orar. Enquanto Joseph estava orando, de repente, os céus se abriram e ele viu uma forte luz. E no meio dela estavam Deus e Jesus Cristo. O Senhor disse a Joseph que ele não deveria afiliar-se a nenhuma igreja. E que por meio dele, o Evangelho seria trazido novamente à terra. Isaías previu desde então que hoje teríamos o Evangelho de Jesus Cristo novamente. Nós somos muito abençoados de viver nestes últimos dias. E termos o Evangelho restaurado em nossas vidas. Isaías previu desde então que hoje teríamos o Evangelho de Jesus Cristo. em poder salvação alcançar. Era preciso que alguém muito cheio de amor desse sua vida e fosse nosso Redentor. Um outro quis para si toda honra tomar. Mas foi Jesus que, ao Pai, toda glória quis dar. Assim o nosso Messias Jesus se tornou. Pelo seu nome a morte e o mal conquistou. Deu-me esperança de vida eterna alcançar. No lar celeste onde o Pai estará me esperar. Agora vamos às perguntas. Em que ano Joseph Smith teve a primeira visão? Opção A, 1830. Opção B, 1840. Opção C, 1820. Muito bem! A resposta correta é opção C, 1820. Opção B, 1840. Qual é o oposto do orgulho? Opção A, humildade. Opção B, o mal. Ou opção C, perdão. Muito bem! A resposta correta é opção A, humildade. Questão 3, onde vivíamos antes de nascermos na Terra? Opção A, no reino terrestrial. Opção B, no mundo espiritual. Ou opção C, no mundo pré-mortal. Muito bem! A resposta correta é opção C, no mundo pré-mortal. Esta semana, estudaremos a regra de fé número 13. Cremos em todas as coisas. Confiamos em todas as coisas. Suportamos muitas coisas. E esperamos ter a capacidade de tudo suportar. Se houver qualquer coisa virtuosa, amável, de boa fama ou louvável, nós a procuraremos. Agora é a sua vez de praticar! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto